O Rico e Lázaro, do autor John Bunyan, Editora Estandarte de Cristo, 2021, 1ª edição. Sumário, capítulo 1, os ímpios erguerão os olhos no inferno. Capítulo 2, os ímpios serão atormentados no inferno. Capítulo 3, tarde demais para arrependimento e misericórdia. Capítulo 4, o ímpio deseja a companhia e o consolo do piedoso. Capítulo 5, a terrível lembrança dos condenados. Capítulo 6, os ímpios serão atormentados no inferno para sempre. Capítulo 7, os ímpios serão atormentados pela condenação de seus próximos. Capítulo 1, os ímpios erguerão os olhos no inferno. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. Nesse versículo, o nosso Senhor mostra, em parte, o que acontece e acontecerá aos réprobos depois desta vida. Ele diz, e no inferno ergueu os olhos, isto é, os ímpios, depois de partirem dessa vida, erguem os olhos no inferno. A partir dessas palavras, podemos observar o seguinte. Há um inferno para as almas serem atormentadas quando esta vida termina. Observe que depois de morto e estando já no inferno, ele ergue os olhos. Todos os ímpios que vivem e morrem em seus pecados, logo após morrerem, vão para o inferno. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos. Lucas 16, 22 e 23. Alguns estão tão adormecidos e seguros em seus pecados, que raramente se dão conta de para onde estão indo até chegarem ao inferno. Eu entendo isso a partir dessas palavras. E no inferno ergueu os olhos. Antes, ele estava dormindo, mas o inferno o fez abrir os olhos. Como disse anteriormente, é evidente que existe um inferno para as almas e os corpos serem atormentados depois de partirem dessa vida. Como fica claro pelo fato de o Senhor Jesus Cristo, que não pode mentir, Ter dito que depois do pecador está morto e sepultado no inferno, ergueu os olhos. Se alguém objetar que inferno aqui significa sepultura, eu nego que isso seja verdade. Por que na sepultura o corpo não é sensível à aflição ou ao conforto? Porém, naquele inferno, para onde vão os espíritos dos condenados? Eles são sensíveis ao tormento e desejam escapar dali para receber algum alívio. Que eles são sensíveis às necessidades mais básicas pode ser visto claramente nesta parábola, Pois lemos, manda a Lázaro, que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Lucas 16, 24 Não se trata da sepultura, mas de algum outro lugar, pois enquanto os corpos jazem nas sepulturas, Eles não são capazes de erguer os olhos para ver a condição gloriosa dos filhos de Deus, Como fazem as almas dos condenados. No inferno, ergueu os olhos. Não pode ser a sepultura, pois então seríamos levados a concluir que a alma foi enterrada com um corpo, O que não condiz com o estado aqui mencionado, pois é dito, o homem rico morreu, Ou seja, a alma dele foi separada do seu corpo e no inferno ergueu os olhos. Se for objetado que não há inferno senão nesta vida, também nego isso, Também nego que isso seja verdade, pois depois de estar morto e sepultado, no inferno ergueu os olhos. Permita-me dizer, ó alma, não importa quem você seja, se não estiver salvo no Senhor Jesus Cristo, E não se agarrar ao que ele fez e está fazendo pelos pecadores, Você irá para esse inferno após o fim desta vida e permanecerá ali para todos sempre. E você que é ímpio e que zomba dos servos do Senhor, Quando eles falam sobre os tormentos do inferno, descobrirá que a partir desta vida, Esse mesmo inferno sairá ao seu encontro e com os outros condenados os saudará. De modo que lhe encherá de tanta tristeza, que você jamais se esquecerá por toda a eternidade, O momento em que essa passagem da Escritura se cumprir na sua alma. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, Para te sair ao encontro na tua vinda, Despertar por ti os mortos e todos os chefes da terra, E fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos, os que estão no inferno, responderão e te dirão, Tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Isaías 14, 9 e 10 Algumas vezes minha mente tem sido tomada por pensamentos acerca de ir para o inferno E por considerar a eternidade da ruína daqueles que vão para lá. Isso tem me impulsionado a buscar o Senhor Jesus Cristo, Para que Ele me livre daquele lugar e me guarde de pensar levianamente sobre o inferno e de zombar dele. E no inferno, erguei os olhos. A nossa segunda observação é a seguinte, Todos aqueles que vivem e morrem nos seus pecados, Assim que deixam esta vida, São lançados no inferno. Isso também é demonstrado pelas palavras desta parábola, Quando Cristo diz, O homem rico também morreu e foi sepultado, E no inferno ergueu os olhos. Após a morte, Devemos ir para o céu ou para o inferno, E assim como Cristo disse ao ladrão na cruz, Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43 O diabo também pode dizer para a sua alma, Amanhã estarás comigo no inferno. Veja em que situação miserável está aquele que morre em um estado tão regenerado. Ele sai de uma vida de dores para um inferno de dores ainda maiores, Das garras da morte para os tormentos eternos do inferno. E no inferno ergueu os olhos. Meu amigo, Você deveria se preocupar com a sua alma, E perceber a loucura daqueles que negligenciam a salvação dela. O que aproveitará a sua alma, Desfrutar de prazeres nesta vida, Se depois tiver que experimentar tormentos no inferno? É melhor renunciar aos seus pecados, Prazeres e companheiros ímpios, Ou qualquer coisa que lhe agrade, Do que ter sua alma e corpo lançados no inferno. Amigo, Não despreze o nosso Senhor Jesus Cristo, Para que você não vá para o inferno. Considere o seguinte, Não será de partir o coração, Estar no seu leito de morte, E em vez de ter o conforto de uma vida bem gasta, E os méritos do Senhor Jesus Cristo, Junto com o conforto de seu glorioso Espírito, Olhar para trás e ver que você, Desperdiçou sua vida? Contemplar seus pecados diante de você, Enquanto a sua consciência lhe acusa, Os pensamentos sobre Deus o aterrorizam, A morte lhe aperta com suas garras impiedosas, O diabo está pronto para lutar pela sua alma, O inferno preparado para o engolir, E a iminência de uma eternidade de miséria, E tormento sem qualquer alívio, Pois a morte, Para uma alma não convertida, Não vem sozinha, Mas acompanhada de tais males, Que a fariam tremer, Caso estivesse sensível a eles, Eu suplico, Que considere o que está escrito, Em Apocalipse 6, 8, E olhei, E eis um cavalo amarelo, E o que estava sentado sobre ele, Tinha por nome morte, E o inferno o seguia, Observe que para os ímpios, A morte não vem sozinha, O inferno a segue, Que consoladores miseráveis, Que união terrível, A morte e o inferno, Vêm ao seu encontro, A morte se apodera do corpo, E o separa da alma, O inferno engole, Ou antes esmaga a sua alma, Entre os seus trituradores eternos, Então a sua alegria, E os seus prazeres pecaminosos, Chegarão ao fim, Bem-aventurados, São todos aqueles, Que pela misericórdia de Jesus Cristo, Recebida por meio da fé, Escapam desses companheiros, Assassinos da alma, E no inferno, Ergueu os olhos, A nossa terceira observação, A partir dessas palavras, É a seguinte, Alguns estão dormindo, Um sono tão profundo, Que mal se dão conta, De onde estão, Até chegarem ao inferno, Eu entendo isso, A partir destas palavras, No inferno, Ergueu os olhos, Note que foi somente no inferno, Que ele ergueu os olhos, Alguns compreendem, Que essas palavras, Que foi, Que foi ali, Que ele caiu em si, E começou a considerar, Consigo mesmo, A respeito do estado, Em que se encontrava, E do que foi, Privado, O que confirma, O que eu já disse, É somente ali, Que eles se conscientizam, Acerca, De quem realmente são, E que se tornam sensíveis, Acerca, Do lugar onde estão, É certo, Que existem alguns homens, Que dificilmente saberão, Onde estão, Até erguerem, Os olhos no inferno, Essas pessoas, São tão conscientes, Como alguém, Que está desmaiado, Um homem desmaia, Em uma sala, E então o levam, Para outra sala, Mas ele não sabe, Onde está, Até, Que recupere a consciência, E abra os olhos, Verdadeiramente, Temos motivos, Para temer, Que esse seja o caso, De muitas almas miseráveis, Elas são tão insensatas, Endurecidas, E cauterizadas, Em sua consciência, Que ignoram completamente, O seu estado, E quando a morte chega, Ela, O surpreende, Como um desmaio, Especialmente, Se morrerem subitamente, Então, Eles são sepultados, E mal sabem, Onde estão, Até que abrem os olhos, No inferno, Esse é o caso, Daqueles que morrem, No auge, De sua vida, Enquanto desfrutam, De paz e tranquilidade, Esse tipo de pessoas, É mencionado, No salmo 73, 4 a 5, Porque não há, Apertos, Na sua morte, Mas firme, Está a sua força, Não se acham, Em trabalhos, Como outros homens, Nem são afligidos, Como outros homens, E também, E também, Jó 21, 13, Na prosperidade, Gastam os seus dias, E no momento, Observe, No momento, Antes de se conscientizarem, Descem a sepultura, De fato, Isso é bem conhecido, Pela experiência, Por vezes, Quando vamos visitar, Os que estão doentes, Nas cidades e lugares, Onde vivemos, Quão desprovidos, De sensibilidade, E quão, Cauterizadas, Em sua consciência, Eles estão, Não são sensíveis, Nem ao céu, Nem ao inferno, Nem ao pecado, Nem a um salvador, Se falarmos, Da condição, E do estado, Das suas almas, Os encontraremos, Tão ignorantes, Como se não tivessem, Uma alma, Na qual pensar, Outros, Embora estejam, Prestes a morrer, No entanto, Continuam a se ocupar, Dos seus assuntos temporais, Como se tivessem certeza, De que permanecerão, Sempre vivos, Para desfrutar, Deste mundo, Para sempre, Além disso, Há algumas pessoas, Que quando lhes, Falamos, Sobre o estado, De suas almas, Embora não tenham, Experimentado, Um novo nascimento, Mais do que, Um animal, Falarão, Com tanta confiança, Acerca de seu estado, Eterno, E do bem estar, De suas almas, Como se tivessem, Experimentado, Um novo nascimento, De modo, Tão excelente, Como qualquer homem, Ou mulher no mundo, E pudessem dizer com eles, Terei paz, Quando na verdade, O próprio Senhor sabe, Que eles desconhecem, O novo nascimento, A natureza, E a operação, Da fé, E o testemunho, Do espírito, De Cristo, Como se essas coisas, Não existissem, Em qualquer dos santos, De Deus, No mundo, Muitos deles, Se encontram, Nesse estado terrível, Momentos antes, De sua partida, Embora, Essas pobres almas, Possam vir a público, Com a aparência, De um cordeiro, No entanto, Se pudéssemos, Segui-las, Por um pouco, E ouvir o que falam, Quando estão longe, Das pessoas, Teríamos, Ouvi-las falar, Como se fossem, Um leão, A rugir no inferno, Eles estão, Em estado pior, Do que, O de Corá, E seus companheiros, Cuja terra, Sob seus pés, Se fendeu, E os tragou, Subitamente, O diabo, Tira grande vantagem, Dos corações, Dos ignorantes, Por meio disso, Ele sugere, Que pelo fato, De o falecido, Ter partido, Tão calmamente, Isso é um sinal, Certo, De que ele foi, Para o descanso, E para a bem-aventurança, Quando infelizmente, É de temer, Que a razão, Pela qual, Eles partiram, Tão tranquilamente, Tenha sido antes, Porque estavam, Insensíveis, E endurecidos, Em sua consciência, Mortos, Em seus delitos, E pecados, Pois, Se tivessem tido, Algum despertamento, Em seu leito de morte, Como alguns já tiveram, Teriam se alarmado, A ponto de fazer, Toda a cidade, Saber de sua enfermidade, Mas, Porque suas mentes, Ignorantes, Estavam cauterizadas, Eles partiram, Silenciosamente, Portanto, O mundo, Lhes ensinou, Que a vida, Foi feita para se viver, Mas não se importou, De lhes ensinar, Como viver, E como morrer, E nem poderia, Por conseguinte, O orgulho, Se envolve, Como uma corrente, Mas deixem olhar para si mesmos, E verem, Que se não tiverem parte, Com o Senhor Jesus, Agora, Enquanto vivem, Neste mundo, Eles irão, Quer morram, Em paz, Ou em angústia, Para o mesmo inferno, No qual, O rico, Ergueu os olhos, Meus amigos, Se vocês soubessem, Da condição miserável, Em que estão, Aqueles que saem, Deste mundo, Sem, Sem estarem unidos, Ao Filho de Deus, Pela fé, Isso os faria, Bater no peito, E clamar, Na amargura, De suas almas, Homens, E irmãos, Que devemos fazer, Para sermos salvos, E não somente isso, Mas vocês, Não descansariam, Até, Que encontrassem, Descanso, Para suas almas, No Senhor Jesus Cristo, Capítulo 2, Os ímpios, Serão atormentados, No inferno, E no inferno, Ergueu os olhos, Estando em tormentos, E viu ao longe, Abraão, E Lázaro, No seu seio, Isso resume, O que eu falei, Sobre a primeira parte, Do versículo, No inferno, Ergueu os olhos, De fato, Embora eu tenha, Observado muitas coisas, Sobre essa primeira parte, Ainda muitas outras, Poderiam ser observadas, Mas há somente, Mais uma coisa, Que eu quero mencionar, Parece-me, Que o Senhor Jesus Cristo, Usou essa parábola, Para ensinar, Que os homens, Não estão naturalmente, Dispostos a ver, Ou se conscientizarem, Do seu triste estado, Digo, Naturalmente, Ou, Por natureza, Pois embora, Eles sejam, Voluntariamente ignorantes, Contudo, No inferno, No inferno, Eles ergueram os olhos, Ou seja, Ali verão, E compreenderão, A sua condição miserável, E por isso, A estas palavras, No inferno, Levantará os olhos, Ele acrescenta, Estando, Em tormentos, É como se tivesse dito, Embora uma vez, Seus olhos estivessem fechados, Embora, Tenham sido, Voluntariamente, Ignorantes, No entanto, Quando partem, Para o inferno, Eles serão, Tão miseravelmente, Atormentados, Que serão, Forçados, A abrir os olhos, Enquanto, Os homens, Viverem neste mundo, E estiverem, Num estado natural, Pensarão, Muito bem, De si mesmos, E de sua condição, Eles concluirão, Que são cristãos, Que são filhos de Abraão, E que o estado deles, É tão bom, Quanto possível, Concluirão, Que tem fé, E uma boa esperança, Bem como os que são participantes, Do Espírito Santo, E do Senhor Jesus Cristo, Mas quando caírem no inferno, E ali erguerem os olhos, E se derem conta, De que suas almas, Estão em tormentos, Que a sua morada, É um poço sem fundo, Que suas companhias, São milhares de almas, Condenadas, E inumeráveis demônios, E que a ardente vingança, De Deus, Está sendo violentamente, Derramada, Sobre suas cabeças, Então, Eles serão despertados, Do sono, Em que estiveram, Durante toda a sua vida, Então, Quando isso acontecer, Eles, Ergueram, Eles, Ergueram, Os olhos no inferno, Além disso, Podemos, Observar, A partir dessas palavras, E no inferno, Ergueram, E os olhos, Estando em tormentos, Que os ímpios, Se tornarão conscientes, De seus pecados, Nos tormentos do inferno, Tremo, Ao pensar, Nos tormentos do inferno, Em que caem, Os condenados, Que tormentos, Indescritíveis, Que tormentos, Intermináveis, Agora, Enquanto a alma, De vocês, Pode se livrar, Daquele lugar, De tormentos, Intoleráveis, Para onde os condenados vão, Mostrarei brevemente, Em primeiro lugar, Quais são os tormentos, Do inferno, A partir dos nomes, Pelos quais, São descritos, E em segundo lugar, O triste estado, Em que se encontrarão, Se forem para lá, Em primeiro lugar, Os nomes, Que descrevem, Os tormentos do inferno, Eles são descritos, Como o verme, Que nunca morre, Marcos capítulo 9, Fornalha ardente, Malaquias 4, 1, Fornalha de fogo, Mateus 13, 40, 42 e 50, Eles também, São descritos, Como o poço, Sem fundo, O fogo, Inextinguível, Fogo e enxofre, Fogo infernal, O lago de fogo, Fogo devorador, Fogo eterno, Chamas eternas, E torrente de fogo, Uma parte dos seus tormentos, Será esta, Vocês estarão plenamente, Conscientes, Da vida que desperdiçaram, Do início ao fim, Embora que, Possam pecar hoje, E esquecer amanhã, Ali vocês serão levados, A lembrar, De como pecaram contra Deus, Em tal momento, E lugar, Por tal coisa, E com tal pessoa, E isso será um inferno, Para vocês, Eu te arcoirei, E as porei, Por ordem, Diante dos teus olhos, Salmos 50, 21, A culpa, De todos os seus, Pecados, Pesará, Sobre as suas almas, Não só a culpa, De um, Ou dois, Mas a culpa, De todos eles, Justamente, E ali, Jazerão, Em suas almas, Como se as suas, Barrigas, Estivessem cheias, De piche, Em chamas, Aqui os homens, Por vezes, Podem pensar, Em seus pecados, Com prazer, Mas ali, Ao pensarem neles, Sentirão, Um tormento, Indescritível, Entendo, Que é esse, O fogo, A que Cristo se refere, O qual, Nunca se apagará, Por vezes, Mesmo enquanto, Os homens, Vivem aqui, Como a culpa, De um pecado, Esmaga suas almas, Essa culpa, Leva o homem, A uma situação, Tão desesperadora, Que ele se enfada, Até de sua vida, De modo, Que não encontra descanso, Em casa, E nem fora dela, Quer dormindo, Ou acordado, Sei de alguns, Que foram tão, Atormentados, Com a culpa, De um único, Pensamento, Pecaminoso, Que chegaram a se enforcar, Mas então, Quando você entrar, No inferno, E tiver, Não apenas, Um ou dois, Ou cem pecados, Produzindo culpa, Em sua alma, E corpo, Mas todos os pecados, Que você cometeu, Desde que nasceu, Gritarão, Na sua consciência, De uma só vez, Isso será, Como um ferro incandescente, Em seu peito, O que isso, E o que isso, Continuará ali, Por toda a eternidade, Que terrível, Miséria, Então será, Será trazido, A sua lembrança, O desprezo, Que você nutriu, Pelo evangelho, De Cristo, Você meditará, No quanto, Cristo esteve, Disposto, A vir ao mundo, Para salvar, Os pecadores, E como você, O rejeitou, Por tão pouco, Isso é, Claramente afirmado, Em Isaías, 28, 16, Onde o Senhor, Jesus Cristo, É descrito, Como o fundamento, Da salvação, Ali é dito, A cerca dos que rejeitam, O evangelho, Que quando passar o dilúvio, Do açoite, Pela terra, Que eu entendo, Ser o fim do mundo, Vos arrebatará, Porque amanhã, Após manhã, Passará de dia e de noite, Isso é, Continuamente, Sem intervalo, E será que somente, O ouvir tal notícia, Causará grande turbação, Isaías 28, 19, Isto é, Um tormento, Ou uma grande, Parte das dores, Do inferno, Será saber, Que as boas novas, Vieram ao mundo, Para os pecadores, Através da morte, De Cristo, E você verá, Que isso, É o que o Espírito, Verdadeiramente, Tinha em mente, Se compará-lo, Com Isaías 53, 1, Onde ele fala, De homens, Que viraram as costas, Para as ofertas, Da graça de Deus, E do evangelho, Ele diz, Quem deu crédito, A nossa pregação, Ou ao evangelho, Que pregamos, Ora, Será um grande tormento, Para os ímpios, Quando eles entenderem, Que a bondade de Deus, É tão grande, Que ele até mesmo, Enviou o seu filho, Para morrer pelos pecadores, E ainda assim, Eles foram tão tolos, A ponto de odiá-lo, Sem causa, E tão insensatos, Que abriram mão do céu, De Cristo, Da vida eterna, E da glória, Que preferirem, A companhia de bêbados, Por preferirem, A companhia de bêbados, Perderem suas almas, Por um pouco de esporte, Por amor a este mundo, Por uma prostituta, E por aquilo, Que é mais vão, Do que a vaidade, E o vazio, Isso será um tormento, Muito grande, Para vocês, Outra parte de seu tormento, Será esta, Vocês verão seus amigos, Seus conhecidos, Seus vizinhos, Ou talvez, Vejam seu pai, Sua mãe, Sua esposa, Seu marido, Seus filhos, Seu irmão, Sua irmã, Com outros no reino dos céus, E vocês, Mesmos, Expulsos, Haverá pranto, E ranger de dentes, Quando vides Abraão, Isaac, Jacó, E todos os profetas, No reino de Deus, E vós mesmos, Sereis expulsos, Lucas 13, 28, Ele acrescenta, Virão do oriente, E do ocidente, Isto é, Aqueles que você conheceu, Durante toda a sua vida, E eles se sentarão, Com seus amigos, E vizinhos, Sua esposa, E seus filhos, No reino dos céus, E vocês, Por seus pecados, E desobediência, Serão excluídos, Aliás, Expulsos, Ah, Que tormento terrível, Ali, A única companhia, Que terão, Será de almas, Condenadas, E de inumeráveis, Demônios, Enquanto vocês, Estiverem neste mundo, O simples pensamento, De que o diabo, Pode aparecer, Diante de vocês, Os leva, A tremerem, E arrepiarem-se, Mas o que vocês farão, Quando não apenas, Imaginarem, O aparecimento, Dos demônios, Mas estiverem, Acompanhados deles, No inferno, E ambos, Gritando, E berrando, De uma maneira, Tão horrível, Que fará vocês, Desejarem, Correr furiosos, E desvairados, Devido às angústias, E tormentos, Com o propósito, De lhes, Atormentar, O poderoso, Deus do céu, Derramará, Sua grande ira, E vingança, Sobre vocês, Quando a força, Do seu glorioso, Segundo a força, Do seu glorioso poder, Como eu disse antes, Ele não derramará, Gotas, Mas, Um dilúvio, A ira dele virá, E trovejará, Sobre seus corpos, E almas, Tão copiosamente, Que vocês serão, Atormentados, Além do que se pode, Mensurar, É isso, Que a escritura diz, A respeito dos ímpios, Por castigo, Padecerão, Eterna perdição, Longe da face, Do senhor, E da glória, Do seu poder, Segundo, Tessalonicenses, 1,9, Enquanto isso, Os santos estarão, Admirando a bondade, E a glória divinas, Além disso, Esse tormento, Não terá nenhum intervalo, Vocês não terão, Nenhum alívio, Vocês serão, Atormentados, A cada hora, Dia e noite, Pois o verme, Nunca morre, Mas rói continuamente, E o fogo, Nunca se extinguirá, Vocês estarão, Nesta condição, Para sempre, E isso, É tão triste, Quanto todo o resto, Pois se um homem, Tivesse todos, Os seus pecados, Colocados sobre ele, A companhia, De demônios, E toda a ira, Que o grande, Deus do céu, Pode infligir, Apenas por um tempo, Mesmo que durante, Um período, De dez mil anos, Haveria algum motivo, Para consolo, E esperança, De libertação, Mas aqui, Está a sua miséria, Vocês deverão, Permanecer, Neste estado, Para sempre, Quando você olhar, E ver ao redor, De si, Uma incontável, Companhia, De demônios, Gritando, Este pensamento, Aterrorizante, Invadirá, Sua mente, Este, É o meu castigo, Para sempre, Você deverá, Permanecer no inferno, Por tantos milhares, De anos, Quanto, Há estrelas, No firmamento, Gotas no oceano, Ou areia, Na praia, E contudo, Você jamais, Você jamais, Sairá de lá, Como as palavras, Para sempre, Atormentarão, A sua alma, Amigos, Apenas fazer, Esses breves, Comentários, Sobre os tormentos, Do inferno, Fez que eu me sentisse, Mal, Não sou capaz, De comunicar, O que minha mente, Concebe, Acerca dos tormentos, Do inferno, Entretanto, Suplico, Que aceitem, A misericórdia de Deus, Através de nosso Senhor Jesus Cristo, Para que não venham, A experimentar, O que não posso expressar, Com minha língua, E então, Cheguem a dizer, Estamos, Atormentados, Nesta chama, Lucas 16, 24, Capítulo 3, Tarde demais, Para arrependimento, Tarde demais, Para arrependimento, E misericórdia, E clamando, Disse, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim, E manda a Lázaro, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, Porque estou atormentado, Nesta chama, Lucas 16, 24, O versículo 22, Exemplifica, A partida dos piedosos, E dos ímpios desta vida, Pois ele diz, O mendigo morreu, E morreu também o rico, O versículo 23, Mostra, O lugar, Para onde vai, Tanto o ímpio, Como o, Do piedoso, Após a morte, Um estava no seio, De Abraão, Na glória, O outro, Estava no inferno, Agora o versículo 24, Nos revela, O arrependimento, Tardio dos ímpios, Quando eles, São lançados no inferno, E clamando, Diz, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim, A partir da palavra, Clamando, Podemos observar, Primeiro, A mudança, Pela qual, Passarão os ímpios, Quando forem lançadas, No inferno, O rico, É retratado, Clamando, É como se ele tivesse passado, Todo o tempo, Em que viveu, Em prosperidade na terra, Ao lado de seus companheiros, Rindo, Brincando, Zombando, Bebendo, Escarnecendo, Ofendendo, Amaldiçoando, Traguejando, E perseguindo, Os piedosos, Mas agora, O caso é diferente, O cenário mudou, Completamente, Seu orgulho, Força, E coragem, Foram totalmente, Humilhados, E ele, Clamou, Nem sempre, O riso dos ímpios, Passa tão rápido, Mas com certeza, Terminará, Em clamores, O triunfo dos ímpios, É passageiro, Considerem, Que vocês, Deverão passar, Por uma mudança, Aqui, Ou no inferno, Se vocês, Não se tornarem, Novas criaturas, Pessoas regeneradas, E como criancinhas, Antes de partirem, Deste mundo, Vocês sofrerão, Uma terrível mudança, Pois quando entrarem no inferno, Vocês vão clamar, Mas, Os bêbados, Que controlam, E se alegram, No banco da velha casa, Não pensam nessa verdade, Será que ela, Os faria mudar, Seu semblante, E clamar, O que farei, Para onde irei, Quando eu morrer, Porém, Enquanto o diabo, Por um lado, Trabalha para fazer, Com que as almas miseráveis, Sigam em seus pecados, Por outro também, Trabalha para manter, Os pensamentos, Acerca da condenação, Eterna, Longe das mentes, Delas, E de fato, Essas duas coisas, Estão quase tão ligadas, Entre si, Que o diabo, Não pode fazer, A alma, Continuar, A ter prazer, No pecado, A menos, Que consiga manter, O pensamento, Acerca, Da terrível, Condenação, Eterna, Longe da mente dela, Mas, Eles devem saber, Que não será assim, Para sempre, Pois se, Quando partirem, Caírem, Na destruição, Eterna, Eles se tornarão, Tão sensíveis, Aos seus pecados, E a punição, Que lhes é devida, Que isso, Os fará clamar, E, Clamando, Que mudança, Verá, Entre os ímpios, Quando eles partirem, Deste mundo, Talvez, Quinze dias, Ou um mês, Antes de sua partida, Eles fossem, Levianos, Ousados, Rudes, Bêbados, Menosprezassem, O povo de Deus, Zombassem, Da piedade, E se deleitassem, No pecado, Seguissem o mundo, Buscassem, Riquezas, Vivessem, Em deleites, E fossem, Contados, Com os mais corajosos, Mas então, Eles clamarão, Quando forem, Lançados, No inferno, Um pouco antes, Eles estavam, Se enfeitando, Alimentando as suas luxúrias, Seguindo suas prostitutas, Roubando seus vizinhos, Contando mentiras, Se entretendo, E praticando, Esportes, Para passar o tempo, Mas agora, Eles estão no inferno, E clamam, Talvez, Ouviram alguns bons sermões, No ano que passou, E foram convidados, A receber o céu, Foram informados, De que seus pecados, Seriam perdoados, Se buscassem, Refúgio em Jesus, Mas recusaram, Essas ofertas, E desprezaram, A graça, Que um dia, Foi proposta, Mas agora, Estão no inferno, E clamam, Eles tiveram tanto tempo, Que não sabiam, Como gastá-lo, Sem se envolver, Em caça, Prostituições, Danças e jogos, Gastaram horas, E até mesmo, Dias e semanas, Satisfazendo, As concupiscências, Da carne, Mas quando partem, Erguem os olhos, No inferno, E ao considerarem, Sua condição, Miserável, E irrecuperável, Clamam, Em que condição, Você cairá, Quando partir deste mundo, Se morrer, Sem se converter, E sem ter nascido, De novo, Seria melhor, Ter sido estrangulado, Assim que nasceu, Seria melhor, Ter sido despedaçado, Seria melhor, Que você fosse um cão, Um sapo, Uma serpente, Ou qualquer criatura, Do que morrer, Não convertido, E isso será verdade, Quando você erguer, Os seus olhos, No inferno, E clamar, Ao pensar, Que quando, O juízo final terminar, E outros, Forem levados, Para o reino eterno, Da glória, Então, Você voltará, Para aquela masmorra, De escuridão, De onde saiu, Para comparecer, Perante, O terrível tribunal, E ali, Será atormentado, Enquanto a eternidade, Durar, Sem o menor intervalo, Ou consolo, Agora, O ímpio, Miserável, Arrogante, Orgulhoso, Blasfemo, E mentiroso, Isso deve ser desprezado, E ridicularizado, Diga-me, Não é melhor deixar o pecado, E se unir a Jesus Cristo, Apesar da reprovação, Que você enfrentará, Buscar o bem, De sua alma, Não é melhor, Do que desfrutar, De alguns prazeres, Satisfazer seus desejos, Recusar-se, A ser justificado, Por Jesus, E no momento, Descer ao inferno, E clamar, Considere os tempos, E não adie, A misericórdia, E a graça, De nosso Senhor Jesus Cristo, Para que você, Não abra os olhos, Apenas, Quando estiver no inferno, Clamando, Em angústia de espírito, E clamando, Disse, Pai Abraão, Dê misericórdia de mim, E manda a Lázaro, Estas palavras, Não só, Evidenciam, A condição lamentável, Dos condenados, E o seu triste gemido, E lamento, Sob a sua angústia de espírito, Mas também, Evidenciam, Como eu já disse, O seu arrependimento, Demasiadamente tardio, E também, Que se pudessem, De boa vontade, Gostariam de ser libertados, Da miséria eterna, Em que se afundaram, Por causa dos seus pecados, Essas palavras, Indicam, O desejo, Que os condenados, Têm, De ser libertados, Daqueles tormentos, Em que agora, Se encontram, Ele diz, E clamando, Disse, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim, E manda a Lázaro, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, Porque estou, Atormentado, Nesta chama, Essas palavras, Pai Abraão, Podem ser difíceis, De ser entendidas, É possível, Que alguns entendam, Que elas se referem a Abraão, E que aqueles, Ou aquele, Que aqui clamam, Sejam os judeus, Outros compreendem, Que essas palavras, Revelam, O clamor, Que os condenados, Dirigem a Deus, Ou a Jesus Cristo, Seu filho, O que penso ser possível, Pois, É o mesmo clamor, Proferido, Pelos ímpios, Em outras passagens, Da escritura, Então, Começareis a dizer, Temos comido, E bebido, Na tua presença, E tu tens ensinado, Nas nossas ruas, E o Senhor, Senhor, Não profetizamos nós, Em teu nome? E em teu nome, Não expulsamos demônios? E em teu nome, Não fizemos muitas maravilhas? Lucas 13, 26, Mateus 7, 22, Esse, São os clamores, Que fizeram no momento, Em que foram rejeitados, Eles também clamaram, Senhor, 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 Abre-nos, Lucas 13, 25, E Jesus, Rejeita todos esses ímpios, Assim, Como fez nessa parábola, Mas, Independentemente, De quem for, Este Abraão, As seguintes verdades, As seguintes verdades, Podem ser observadas, Os condenados, Os quais se encontram, Em um estado irrecuperável, Buscarão, Buscarão, Ou desejarão, A libertação da ira, Em que se encontram, E permanecerão, Por toda a eternidade, Eles oram, Se é que posso dizer assim, Sinceramente, Para que sejam libertados, Do seu estado miserável, Essas duas coisas, São claras, A partir dessas palavras, Pois ele não apenas disse, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim, Mas clamou, E disse, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim, Disso, Inferimos uma terceira observação, Existe um tempo, Em que os homens, Mesmo que clamem, E orem, Não receberão misericórdia, Da parte de Deus, Assim, Como aconteceu com esse homem, Algumas pessoas, Estão tão iludidas, Pelo diabo, A ponto de pensarem, Que Deus é tão misericordioso, Que concederá, Qualquer coisa, Que pedirmos em oração, Elas pensam, Que tudo está disponível, Para elas, E que poderão, Obter qualquer coisa, Enquanto estiverem aqui, Neste mundo, Porque são ignorantes, A respeito, Da verdadeira natureza, Da misericórdia de Deus, E por desconhecerem, O modo, Como ele se torna, Propício, Aos pecadores, Em sua grande, Ignorância, Eles pensam, Que se apenas, Murmurarem, Alguma fórmula de oração, Embora não saibam, O que dizem, Nem o que pedem, Ainda assim, Deus se agradará deles, E do que fazem, Amigos, Eu lhes peço, Que se preocupem, Consigo mesmos, E busquem, Com sinceridade, O Espírito de Cristo, Para que ele os ajude, A lutar, E orar, E também, Os capacite, A se apegarem a Cristo, A fim de que as suas almas, Sejam salvas, E não chegue o momento, Em que embora, Clamem, Orem, E desejem, Ter, Se apegado, Ao Senhor Jesus, Sejam condenados, Assim, Você pode ver, Que embora Deus, Esteja disposto, A salvar os pecadores, Em algum momento, Esse tempo, Não dura para sempre, Aquele, Que agora, Rejeita, A Jesus Cristo, Em seu coração, Será rejeitado, Por ele, No futuro, E mesmo, Quando clamar, E orar, Por misericórdia, Não a receberá, Deus determinou, Um tempo, Para se encontrar, Com aqueles, Que não o buscam, Daqui em diante, Eles têm, Um tempo limitado, Para se arrependerem, Da sua loucura, E para deixarem, De se enganar, Enquanto viram, As costas, Para o Senhor Jesus Cristo, O Senhor diz, Também, De minha parte, Eu me rirei, Na vossa perdição, E zombarei, Em vindo, O vosso temor, Provérbios 1, 26, Isso deveria, Nos admoestar, A aproveitar, O tempo, Enquanto ele é concedido, Para que não, Nos arrependemos, Para que não, Nos arrependamos, Da nossa incredulidade, E rebelião, Quando formos, Privados da misericórdia, Ah, amigos, O tempo é precioso, E o nosso tempo, Para ouvir um sermão, É valioso, Tenho pensado, Na seguinte situação, Imagine, Se o Senhor, Enviasse, Dois ou três, Dos seus servos, Ministros do Evangelho, Aos condenados, No inferno, Com uma comissão, Vão ao inferno, E preguem a minha graça, Aos que estão lá, Que o sermão de vocês, Tenha duração, De uma hora, Proclamem os méritos, Do nascimento, Justiça, Morte, Ressurreição, Ascensão, E intercessão, De meu filho, Falem a todos, Que todo o meu amor, Está em Cristo, E que eu lhes ofereço, Esse amor, Completamente, Digam que mais uma vez, Ofereço os meios, Da reconciliação, Aqueles que agora, Rangem os dentes, E não possuem qualquer esperança, Saltariam de alegria, Diante de tal oferta, De misericórdia, Quem dera aqueles, Que conseguem passar dias, Semanas, E anos, Rejeitando o filho de Deus, Se alegrassem agora, Com a bondade, Dessa misericórdia, Pai, Ele disse, Tem misericórdia de mim, Também podemos observar, A partir dessas palavras, Que a misericórdia, Seria bem vinda, Quando as almas, Estão debaixo do julgamento, Agora mesmo, Essa alma, Está nas chamas do inferno, Para ser atormentada, Debaixo da ira de Deus, Agora tal homem, Está com os demônios, E os espíritos condenados, E sente a vingança de Deus, Agora, Tem misericórdia de mim, Aqui vocês podem ver, Que a misericórdia, É estimada por aqueles, Que estão no inferno, Eles ficariam muito felizes, Se pudessem, Obtê-la. Capítulo 4, O ímpio, Deseja a companhia, E o consolo do piedoso, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim, E manda a Lázaro, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, Porque estou, Atormentado nesta chama, Essas palavras, Revelam, Não apenas, Que os ímpios, Desejam misericórdia, Mas quais são as misericórdias, Que essas criaturas miseráveis, Ficariam felizes de receber, O rico, Desejou a companhia de Lázaro, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim, E manda a Lázaro, Lázaro, Era amado por Deus, E odiado por ele, Portanto, Observe que aqueles santos, Que enquanto viveram, Foram desprezados, Pelos mundanos, Após a morte, Esses mesmos mundanos, Ficariam contentes, Se pudessem estar, Na companhia deles, Envia Lázaro agora, Embora tenha havido, Um tempo, Em que eu não gostava dele, Agora por favor, Permita-me ter um pouco, Da companhia dele, Embora o mundo, Despreze a companhia, Dos filhos de Deus, Chegará o momento, Em que eles desejarão estar, Mesmo que por pouco tempo, Na presença deles, Observe que chegará o dia, Em que os santos, Que agora são desprezados, Se alegrarão, Pois serão consolados, Se for possível, Envie Lázaro, Aquele que eu desprezei, Mais do que os meus cães, Aquele a quem eu não tolerava, Entrar em minha casa, Mas apenas permitia, Deitar-se a minha porta, Mande-o vir até mim, Agora, Lázaro será bem-vindo, Eu desejo receber, Algum conforto dele, Mas o desejo do rico, Não será realizado, Por isso, Vocês podem ver, Ó perseguidores dos santos, Que chegará o momento, Em que eles, Vos desprezarão, Tanto quanto vocês, Sempre, Os desprezaram, Vocês falaram, Muitas palavras duras, E mentiras, Contra eles, Perseguiram, E lhes causaram males, Mas quando estiverem, Em sua maior necessidade, Eles não terão, Piedade de vocês, Os justos, Se regozijarão, Quando virem, A vingança de Deus, Quando virem, A vingança de Deus, Sobre vocês, E manda Lázaro, Naquele tempo, Os santos, Serão reconhecidos, Como santos, Agora, Eles são considerados, Como se pertencesse, A seita, De, Iminê, E Fileto, Mas então, Eles serão vistos, Serão vistos, Como os Lázaros de Deus, Os filhos queridos do Pai, Embora no presente momento, Os santos de Deus, Não recebam, O tratamento apropriado, Pois são vistos, Como mendigos, Humilhados, Pobres, E desprezíveis, Entre o povo, No entanto, Chegará o tempo, Em que vocês, Os reconhecerão, De modo diferente, E desejarão, Estar na companhia deles, Para receber, Alguma bondade, Da parte deles, Manda Lázaro, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, Porque estou atormentado, Nesta chama, É assim, Que as almas, Que permanecem, Nos seus pecados, Clamarão, Em meio, A amargura, Dos seus espíritos, Quando estiveram, Experimentando aflições, Terríveis, E atormentados, Em suas consciências, Ininterruptamente, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, É como se o rico, Dissesse, Que aquele, A quem eu desprezei, E não considerei, Aquele, Para quem eu fechei, A porta de minha casa, E que comia, Com os meus cães, Mande-o, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, Estas palavras, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, Denotam, Que ele desejaria, Receber até mesmo, O menor gesto, De amizade, Ou favor, Agora eu ficaria feliz, Se recebesse, A menor misericórdia, E conforto, Mesmo que fosse, Apenas uma gota, De água fria, Na ponta do seu dedo, Poderíamos pensar, Que isso, Foi um pedido, Bem pequeno, Uma gentileza, Insignificante, Uma gota de água, O que é isso? Tome um balde cheio, Se você quiser, Entretanto, Observe aos condenados, No inferno, Não é concedida, Se quer uma gota de água, Que molha, A ponta de um dedo, Aqueles que morrem, Sem estarem unidos a Cristo, Serão atormentados, Enquanto a eternidade durar, E não terão, O menor refrigério, Não poderão, Se quer engolir, A sua saliva, E muito menos, Uma gota de água fria, Ah, Que essas coisas, Comovam os seus corações, E os levem, A buscar descanso, Para suas almas, Antes que seja tarde, Antes, Que o sol do evangelho, Se ponha sobre vocês, Considerem a miséria dos ímpios, E evitem os seus vícios, Que os privam, Das ternas misericórdias, Para que não participem, Da mesma porção, Que eles, E clamem, Na amargura de suas almas, Dê-me uma gota de água, Para refrescar a minha língua, Porque estou atormentado, Nesta chama, De fato, A razão pela qual, Os mundanos, Perdidos, Não desejam ardentemente, A misericórdia, É em parte, Porque, Não consideram, Tão seriamente, O tormento, Em que certamente, Cairão, Se morrerem sem Cristo, Se as pobres almas, Considerassem, A ira que lhes é justamente, Devida, Por causa dos seus pecados, Contra Deus, Elas recorreriam, Apressadamente a ele, Por meio de Cristo, Em busca de misericórdia, Muito mais, Do que o fazem, Então, Devemos levá-las a dizer, Busquemos a Cristo hoje, Antes que venhamos, A cair, Em tal aflição, Mas por que é dito, Que mole na água, A ponta do seu dedo, E me refresque a língua, Porque os vários, Membros do corpo, Têm a sua participação, Na culpa do pecado, E logo, Eles serão punidos, De acordo com isso, Portanto, Quando Cristo admoesta, Seus discípulos, A não se afastarem dele, E para não temerem ninguém, Exceto Deus, Ele diz, Não apenas o membro, Que se envolveu diretamente, Com a prática do pecado, É que será lançado no inferno, Mas todo o corpo, As mãos, Os pés, Os olhos, Os ouvidos, E a língua, Estou convencido, De que embora agora, Isso possa ser julgado, Como algo carnal, Por alguns, No entanto, Isso finalmente, Se revelará ser verdade, Para o aumento, Da miséria, Daqueles que serão forçados, A se submeter, Aquilo que Deus, Lhe infligirá, Segundo o seu julgamento justo, Então, Eles clamarão, Dê-me uma gota, Que refresque o castigo, Pelas maldições, Maledicências, Mentiras, E zombarias, Que proferi, Algum alívio, Para o ardor, Da minha língua soberba, Lisonjeira, Ameaçadora, E hipócrita, Agora, Os homens, Podem usar suas línguas, Para falarem, O que quiserem, Eles podem até dizer, Com a nossa língua, Prevaleceremos, São nossos os lábios, Quem é senhor, Sobre nós, Salmo 12, 4, Mas então, Seus pensamentos, E palavras, Mudarão completamente, Eles dirão, Dê-me algum alívio, Para minha língua, Enganosa, Frequentemente, Fico estarecido, Ao ver, Como alguns homens, São descuidados, Com suas línguas, Com certeza, Eles pensam, Que não serão, Responsabilizados, Pelas ofensas, Que praticaram, Por meio delas, Se apenas pensassem, Que serão, Obrigados, A prestar contas, Aquele que julgará, Os vivos, E os mortos, Certamente, Seriam mais, Cuidadosos, E vigilantes, Com relação, As suas línguas, A língua, Diz Tiago, É um mal, Que não se pode, Refrear, Está cheia, De peçonha mortal, Inflama, O curso, Da natureza, E é inflamada, Pelo inferno, Tiago 3, 8 e 6, Tiago 3, 8 e 6, Quanto mal, A língua, É capaz, De causar, Em tão pouco tempo, O quanto, Ela pode, Agredir, E ferir, Quão, Frequentemente, Como diz Tiago, Ela amaldiçoa, O homem, Quantas vezes, A língua, Dá vazão, Aquele veneno, Infernal, Que está no coração, O qual, Provoca, A desonra de Deus, A dor do próximo, E a ruína total, Da própria alma, E vocês, Pensam, Que o Senhor, Ficará indiferente, E permitirá, A malícia, De suas línguas, Sem jamais, Chamá-los, A uma prestação, De contas, Isso não acontecerá, O Senhor, Não se calará, Para sempre, Mas os repreenderá, E exporá, Os pecados, De vocês, Diante dos seus olhos, Ah, Pecador, Você e sua língua, Juntamente, Com o restante, Dos seus membros, Serão atormentados, Por pecarem, E embora, Isso seja considerado, Insignificante, Agora, Creio, Que chegará o tempo, Em que muitas pobres almas, Lamentarão o dia, Em que usaram as suas línguas assim, Alguém dirá, Como eu descudei da minha língua, Seria melhor eu ter calado, Do que falado desse, Ou daquele modo, Ah, Quem me dera ter nascido sem língua, Minha língua, Minha língua, Preciso de um pouco de água, Para refrescar a língua, Pois estou atormentado, Nestas chamas, Para as quais a minha língua, Juntamente com o restante, Dos meus membros, Me trouxeram, Devidos aos pecados, Que cometeram, Essas pobres almas, Agora, São capazes, De falar qualquer coisa, Visando qualquer benefício, Por menor que seja, Que tristeza haverá, Naquele dia, Em que elas serão punidas, Pelos pecados, Que cometeram, Através de suas línguas, Enquanto estiverem, Neste mundo, Então, Se amam, As suas almas, Tenham cuidado, Com as suas línguas, Para que não se lancem, Ao inferno, Devido aos pecados dela, De tal modo, Que jamais sairão dali, Por toda a eternidade, Pois vocês serão condenados, Pelas suas palavras, Se não tiverem cuidado, De suas línguas, Mas eu vos digo, Que de toda a palavra, Ociosa, Que os homens disserem, Hão de dar conta, No dia do juízo, Mateus 12, 36, Capítulo 5, A terrível lembrança, Dos condenados, Disse porém Abraão, Filho, Lembra-te, De que recebeste, Os teus bens, Em tua vida, E Lázaro, Somente males, E agora, Este é consolado, E tu, Atormentado, Lucas 16, 25, Essas palavras, São a resposta, Ao clamor, Dos condenados, Anteriormente, Demonstrei, Quais são os desejos, Que eles têm, Depois que partirem, Deste mundo, Aqui está a resposta, Filho, Lembra-te, A resposta indica, Que em vez, De receberem, Qualquer alívio, Ou consolo, Eles serão, Ainda mais atormentados, Por se lembrarem, Continuamente, Da sua antiga, Vida desperdiçada, Enquanto estiverem, No mundo, Disse porém, Abraão, Filho, Lembra-te, De que recebeste, Os teus bens, Em tua vida, É como se dissesse, Agora você está ciente, Do que significa, Perder a sua alma, Agora você sabe, O que é adiar o arrependimento, Agora entende, Que enganou a si mesmo, E que gastou seu tempo, Em busca de coisas passageiras, Terrenas, E que devia ter buscado, A Jesus Cristo, Como a segurança, Da sua alma, E agora, Pela sua angústia, De espírito, E pelas dores, Do inferno, Deseja desfrutar, Daquilo, Que desprezou no passado, Mas infelizmente, Você estava enganado, E agora, Está aqui, Completamente frustrado, O seu clamor, Não servirá de nada agora, Ele já não é, Mais aceitável, Esse não é o momento, Para responder, Aos desejos, Dos réprobos, Malditos, Se tivesse clamado, Com sinceridade, Enquanto a graça, Era oferecida, Você teria sido atendido, Mas foi descuidado, E transformou, A paciência, E a bondade de Deus, Em desgraça, Não foi dito a você, Que aqueles, Que não deram ouvidos, Ao Senhor, Quando ele chamava, Não serão ouvidos, Quando clamarem a ele, Ele rirá, Da sua calamidade, E zombará, Quando o seu temor chegar, Então, Em vez de esperar, A menor cota, De misericórdia, E favor, Você se lembrará, De como gastou, Aqueles dias, Que Deus, Lhe permitiu viver, Lembrará, Que durante a sua vida, Você se comportou, Como um rebelde, Contra o Senhor, Que desprezou, A palavras, E as ordenanças dele, E também, O bem, Da sua própria alma, Por isso agora, Em vez de esperar, Qualquer alívio, Você é forçado, A se lembrar, Dos seus caminhos, Imundos, E o que aumentará, A sua perturbação, E confusão, Eternas, Lembra-te, De que recebeste, Os teus bens, Em tua vida, Aqueles que perderam, Sua alma, Enquanto, Adiam, Seu arrependimento, E vivem, Em seus pecados, Aqueles que perdem, Sua alma, Enquanto, Adiam, Seu arrependimento, E vivem, Em seus pecados, Em vez de receberem, O menor conforto, Quando chegam, Ao inferno, Terão sempre fresca, Em sua mente, A sua vida, Desperdiçada, Enquanto, Viverem aqui, Eles podem, Pecar, E esquecer disso, Mas quando partirem, Terão seus pecados, Sempre diante deles, A capacidade, Da memória deles, Será notavelmente, Aumentada, E eles, Visualizarão, Muito clara, E continuamente, Todas as obras, Pecaminosas, Que praticaram, Enquanto estiveram, No mundo, Filho, Lembra-te, Disse Abraão, E então, Ele lembrará, Como nasceu, E viveu, No pecado, Lembre-se, Que muitas vezes, O evangelho, Foi pregado a você, E agora, Ele está removido, Por aquele, Que sustenta o evangelho, Lembre-se, De que por, Amor aos seus pecados, E luxúrias, Você desprezou, As ofertas, Do evangelho de paz, Lembre-se, De que a razão, Pela qual perdeu, A sua alma, Foi porque, Ele não se apegou, A livre graça, E a bondade, De um Jesus Cristo amoroso, E de coração disposto, Lembre-se, De quão perto, Você esteve, De se converter, Em alguns momentos, Mas você estava, Sempre tão disposto, A ir para as farras, Quando os bêbados, O chamaram, A aproveitar, Os prazeres, Que tinha oportunidade, De desfrutar, E a se preocupar, Com os cuidados, Deste mundo, Que essas coisas, Foram como espinhos, Que sufocaram, Algumas convicções, Que vinham, Ao seu coração, Lembre-se, De como você, Estava disposto, A se contentar, Com a esperança, Dos hipócritas, E como você, Nutria pensamentos, Sobre as coisas, De Deus, Enquanto ignorava, O poder, E a vida delas, Lembre-se, De como você, Ao ser admoestado, A se converter, Adiou a conversão, E o arrependimento, Lembre-se, De como dissimulou, Em tal momento, Mentiu em outro, Enganou o seu próximo, Em determinada circunstância, Lembre-se, Do tempo, Lugar, E acompanhado, De quem você zombou, Escarneceu, Desprezou, Provocou, Odiou, E perseguiu, O povo de Deus, Lembre-se, De que, Enquanto outros, Se uniam, No temor do Senhor, Para o buscarem, Você era encontrado, Na companhia dos vaidosos, Para pecar contra ele, Enquanto os santos, Soravam, Você os amaldiçoava, Enquanto eles, Bendiziam, O nome de Deus, Você falava mal, Dos santos de Deus, Então, Você terá, Uma vívida lembrança, De todos os seus pensamentos, Palavras, E ações, Pecaminosos, Desde o primeiro, Ao último deles, Que cometeu, Em toda a sua vida, Então, Descobrirá, Que é verdade, Aquilo que está escrito, Em Deuteronômio 28, E nem ainda, Entre essas nações, Descansarás, Nem a planta de teu pé, Terá repouso, Porquanto o Senhor ali, Te dará coração agitado, E desfalecimento de olhos, E desmaio da alma, E a tua vida, Como em suspenso, Estará diante de ti, E estremecerás, De noite e de dia, E não crerás, Na tua própria vida, Pela manhã dirás, Ah, Quem me dera ver a noite, E a tarde dirás, Ah, Quem me dera ver amanhã, Pelo pasmo de teu coração, Que sentirás, E pelo que verás, Com os teus olhos, Você, Não encontrará coisas, Que aumentarão mais, A sua desgraça, Do que as verdades, Da escritura, Manifestas diante de si, Pois de fato, Não há língua capaz, De expressar o horror, O terror, O tormento, E a eterna miséria, A que essas pobres almas, Se submeterão, Sem o menor descanso, Uma grande parte disso, Virá da lembrança clara, Completa e contínua, Dos seus pecados, Por isso, Essas palavras, São muito solenes, Filho, Lembra-te, De que recebeste, Os teus bens, Em tua vida, Os ímpios, Se lembrarão, Ou terão, Em memória, O quanto desperdiçaram, A sua vida, Lembra-te, De que recebeste, Os teus bens, Em tua vida, Podemos entender, A palavra bens, Simplesmente, Como as coisas boas, Deste mundo, Que em si mesmas, São, E podem ser chamadas, De boas, Ou então, Elas denotam, As coisas desta vida, Todos os prazeres, Deleites, Ganhos, E vaidades, Que os mundanos, Ignorantes, Reputam, Como as melhores coisas, E se alegram, Muito com elas, E direi, A minha alma, Alma, Tens, Em depósito, Muitos bens, Para muitos anos, Descansa, Come, Bebe e folga, Lucas 12, 19, Deus, Segundo o seu glorioso poder e sabedoria, Fará com que as pobres criaturas se lembrem claramente da sua vida mal vivida, Ele dirá, Lembrem-se, Que as vidas de vocês foram assim e assim, E que vocês se comportaram de tal e tal maneira, Se os pecadores pudessem escolher, Manteriam seus pecados e transgressões completamente fora de sua lembrança, Como evidentemente, Eles buscam fazer enquanto vivem neste mundo, Pois não suportam ter, Sequer um pensamento sério, Acerca da vida pecaminosa que vivem, Eles buscam evitar o máximo possível, Pensar que haverá um dia de prestação de contas, Em que deverão receber a recompensa que seus pecados merecem, Mas ali serão obrigados a se lembrar, E a pensar continuamente nos seus atos ímpios, Portanto, É dito que quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier para julgar, Será para convencer o mundo ímpio dos seus atos perversos e malignos, Observe, Para os convencer, Agora, Eles não reconhecem seus pecados voluntariamente, Mas então serão levados a reconhecê-los abertamente, Pois aqueles que morrem sem Cristo, Serão obrigados a ver, Reconhecer e confessar a sua culpa, Quando erguerem os olhos no inferno, E se lembrarem das suas transgressões, Deus será uma testemunha rápida contra eles e dirá, Lembrem-se do que vocês fizeram durante as suas vidas, Amigo, Se nesses dias de luz, Você não se lembrar dos dias das trevas, Da morte, do inferno e do julgamento, Então, Quando os dias das trevas, da morte, do inferno e do julgamento chegarem, Você se lembrará dos dias do evangelho e de como desprezou para sua própria destruição e miséria eterna, Isso é indicado no capítulo 25 de Mateus, Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, O grande Deus, em vez de dar aos ímpios qualquer alívio, Antes, agravará os tormentos deles, Ao lhes dizer em que eles devem pensar, Ele dirá, Lembrem-se, almas perdidas, Que em suas vidas, Vocês tiveram alegria, paz, confortos, deleites, facilidades, riqueza e saúde, Lembrem-se, Que já tiveram o seu céu, a sua felicidade e os seus bens, Enquanto viveram, Que estado miserável, Vocês estarão em uma condição realmente triste, Quando virem que já passou o tempo, Em que tiveram seus bens, Suas melhores coisas e aquilo que lhes agradava, Isso é evidenciado a partir dessas palavras, Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Ou todas as coisas boas nas quais você se alegrava, Devemos notar que há ainda outra verdade mais terrível do que a que acaba de ser observada, Há muitas pessoas miseráveis que desfrutam de todos os bens, facilidades e confortos desta vida, Enquanto estão neste mundo, Os bens dos ímpios em breve chegarão ao fim, E não durarão para além desta vida, Ou da vida deles, Esta passagem das escrituras, Não foi escrita em vão, Porque, Qual o creptar dos espinhos debaixo de uma panela, Quando espinhos são usados como lenha, A chama produzida por eles cresce rapidamente, Emite um pouco de calor durante algum tempo, Mas logo, Em vez de um calor, Não encontraremos nada mais do que algumas cinzas mortas, E em vez de um fogo ardente, Nada mais do que um cheiro de fumaça. Eclesiastes 7,6 Porque, Qual o creptar dos espinhos debaixo de uma panela, Tal é o riso do tolo, Também isso é vaidade. Chegará o momento, Em que os ímpios desejarão bens superiores, Quando virem que coisa vaidosa e miserável, É ter recebido seus bens neste mundo, É verdade, Enquanto estão do lado de fora do inferno, Eles pensam que não há nada que possa ser comparado, Com as riquezas, Honras e prazeres deste mundo. Eles dizem, Quem nos mostrará qualquer bem que seja comparável, Aos prazeres, Ganhos e glória deste mundo? Mas então, Verão, Que há outra coisa que é melhor e mais valiosa, Do que dez mil mundos, Amigos, Vocês, Não plantearão, E ficarão perturbados, Perplexos, E atormentados, Quando virem que perderam o céu, Por um pouco dos prazeres e bens, Desta vida? Certamente, Que vocês chorarão, E ficarão extremamente perplexos, Quando se derem conta, De que abriram mão, Da bem-aventurança do céu, Por preferirem, Um mundo cheio, De montes de esterco, Ah, O que vocês fizeram, Vocês deveriam ter considerado, Consigo mesmos, Devo me contentar com a minha porção, Neste mundo, E abrir mão do céu, Por causa dela? Pensem seriamente nisso, Enquanto vocês têm, A claridade do dia, E a luz do evangelho, Enquanto o Filho de Deus, Lhes oferece termos, Para que se reconciliem com Deus, Para que não tenham que ouvir palavras, Como estas, Filho, Lembre-se que você recebeu, Os seus bens, Durante sua vida, Você já recebeu, Seus confortos, Alegrias, Paz, E todo o céu, Que você poderia desejar, Ah, Que céu miserável, Foi esse, Que prazeres, Insignificantes, Que condição lamentável, Considere, Não seria algo miserável, Perder o céu, Em troca, De vinte, Trinta, Ou cinquenta anos, Pecando contra Deus, Quando a sua vida, Chegará ao fim, O seu céu, Também acabará, Quando a morte, Vier separar, A sua alma, Do seu corpo, Nesse mesmo dia, Você será privado, Do seu céu, E das suas alegrias, Para sempre, Pense nessas coisas, O quanto antes, Para que você, Não tenha os seus bens, Apenas nesta vida, Pois se recebermos, Os nossos bens, Apenas nesta vida, Somos os mais miseráveis, De todos os homens, Lembra-te, De que recebeste, Os teus bens, Em tua vida, E Lázaro, Somente males, Considere, Que quando outros homens, Os santos, Vão receber os seus bens, Você já haverá recebido os seus, Quando outros estiverem recebendo, A alegria, Então a sua alegria, Estará sendo tirada de você, Quando outros estiverem sendo recebidos, Na presença de Deus, Você estará indo fazer, A companhia ao diabo, Quão miserável você será, Seria melhor você nunca ter nascido, Do que ter se tornado herdeiro, De tais males, Cuide, Para que esse não seja, O seu caso, Capítulo 6, Os ímpios serão atormentados, No inferno para sempre, E além disso, Está posto um grande abismo, Entre nós e vós, De sorte que os que quisessem, Passar daqui para vós, Não poderiam, Nem tão poucos de lá, Passar para cá, Lucas 16, 26, Essas palavras, Ainda fazem parte da resposta, Que as almas no inferno, Receberão, Por todos os gemidos, Suspiros, Gritos, Lágrimas, E anseios, Por serem libertadas, Daquelas dores, Intoleráveis, Com as quais, São atormentadas, Penso que essas palavras, Se forem bem entendidas, São suficientes, Para fazer cair morto, Qualquer pecador, De coração endurecido, Que existir no mundo, O versículo 25, Que eu citei anteriormente, É muito terrível, E agrava assustadoramente, O tormento, Dos miseráveis pecadores, Quando ele diz, Lembra-te, De que recebeste, Os teus bens, Em tua vida, E Lázaro, Somente males, Essas palavras, São verdadeiramente, Terríveis, Para aquelas almas, Miseráveis, Que morrem sem Cristo, Mas as palavras, Do versículo 26, Fazem muito mais, Do que manter, Os seus tormentos, Elas se referem, Ao estado do pecador, No inferno, Elas não apenas, Reforçam as primeiras, Como agravam ainda mais, A sua desgraça, Tornando-a, Ainda mais insuportável, O versículo 25, É suficiente, Para fazer o pecador, Desmaiar, Mas o versículo 26, O fará cair morto, É como se ele dissesse, E além de tudo isso, Há algo, Que fará sua miséria, Ainda muito mais abundante, Agora falarei, Sobre a relação, Do que é dito, Nesse versículo, Com o que foi dito, Nos versículos anteriores, É como se ele dissesse, Você acha, Que o seu estado atual, É insuportável, Isso leva, A se arrepender, De ter nascido, Agora não há, Nenhuma misericórdia, Para você, Nem mesmo, Uma gota dela, Agora conhece, O que é, Desprezar, A doce graça, De Deus, Você soluça, Suspira, E geme, Copiosamente, Pela angústia, Em que se encontra, Porém, Além disso, Tenho outras coisas, Para lhe dizer, Que realmente, Partirão o seu coração, Você está cortado, Do mundo dos viventes, Privado, De ouvir o evangelho, O diabo, O tem sido severo, O diabo, Tem sido severo, Com você, E o levado, A sentir falta do céu, Agora você se encontra, No inferno, Acompanhado, Por uma multidão, De demônios, E todos os seus pecados, O assolam, Você está envolto, Em chamas, E não pode ter, Uma gota de água, Para refrescar, Sua língua, Seu choro, É em vão, Pois nada, Lhe será concedido, Você vê os santos, No céu, O que aflige, Grandemente, A sua alma maldita, Você vê, Que nem Deus, Nem Cristo, Se preocupam, Em lhe conceder, Algum alívio, Ou consolo, Mas além de tudo isso, Você jazerá ali, Nunca pense, Em nenhuma facilidade, Jamais espere, Conforto algum, O arrependimento, Agora, Não lhe servirá, De nada, O tempo, Já passou, E nunca mais voltará, Olhe, Para o que você tem agora, Será isso, Que você terá, Para sempre, De fato, Eu já falei, O suficiente, Para partir, O seu coração, Contudo, Além de tudo isso, Você jazerá no fogo, E nadará em chamas, Para sempre, As palavras, Além disso, São realmente terríveis, Eu lhe explicarei, O significado delas, Através de uma similitude, Imagine que um homem, É amarrado em uma estaca, E com uma pinça incandescente, Começam a beliscar o corpo dele, Durante dois ou três anos, E infelizmente, Quando o pobre homem, Grita por alívio e ajuda, Os seus atormentadores, Respondem, Não, Além disso, Você será tratado, De modo ainda pior, Nós, O atormentaremos, Assim, Pelos próximos 20 anos, E depois disso, Cobriremos, O seu corpo dilacerado, De chumbo derretido, E o atormentaremos, Com ferros retirados, Das brasas, Isso, Não será lamentável, No entanto, Isso é apenas, Como a picada, De um mosquito, Quando comparado, Ao sofrimento, Daqueles que vão, Para o inferno, Pois se um homem, Fosse atormentado assim, Um dia, A morte daria fim, Aos seus tormentos, Mas aquele, Que vai para o inferno, Sofrerá tormentos, Dez mil vezes, Piores do que esse, E ainda assim, Jamais morrerá completamente, Ali, Eles lamentarão, Chorarão, Clamarão, Gemerão, E serão atormentados, Sem jamais receber, Qualquer alívio, Contudo, Nunca serão aniquilados, Nem deixarão, De existir, Se o maior demônio, Do inferno, Pudesse despedaçá-lo, Reduzi-lo a pó, E aniquilá-lo, Você consideraria isso, Um ato de misericórdia, Mas ali vocês, Jazerão, Em chamas, Para sempre, Terão que suportar isso, Por toda a eternidade, Cristo disse, Apartai-vos de mim, Malditos, Para o fogo eterno, Preparado para o diabo, E seus anjos, Mateus, 25, 41, Pensem nisso, Vocês que não querem sair de casa, Porque está chovendo, Que não querem sair de perto da lareira, Em dias frios, E que não querem andar, Nem mesmo meia milha, Para ir ouvir a palavra de Deus, Só porque está um pouco escuro, Vocês que não querem deixar, Alguns companheiros vaidosos, Para edificar suas almas, Receberão abundantemente o fogo, Em que desejaram, Se aquecer, As trevas nas quais não quiseram andar, E a companhia maligna, Que preferiram, Então sentirão, Então sentirão falta de Jesus Cristo, E além disso, Vocês terão que suportar, Todas essas coisas, Para sempre, Ah, Vocês que passam noites inteiras, Em entretenimentos, Farras e danças, Vocês que são ousados, Para blasfemar, E vocês que amam, Pecar em secreto, Todos vocês finalmente, Serão condenados, Como hipócritas, Pois embora sejam considerados, Como estando entre os filhos de Deus, São inimigos das coisas de Cristo, Em seus corações, A alma de todos vocês, Que se deleitam em seus pecados, Enquanto professam ser piedosos, Cairá, Em tormentos e angústias extremas, Assim que partirem deste mundo, E então, Ali no inferno, Chorarão, E rangerão os dentes, E além disso, Vocês jamais encontrarão qualquer alívio, Vocês morrerão em seus pecados, E serão atormentados, Durante tantos anos, Quanto há estrelas no firmamento, Ou grãos de areia na praia, E além disso, Vocês serão atormentados, Assim para sempre, E além disso, Está posto um grande abismo, Entre nós e vós, De sorte, Que os que quisessem passar daqui, Para vós não poderiam, Nem tão poucos de lá, Passar para cá, Há um grande abismo, Vocês perguntam, O que é isso? Eu respondo, Essa é uma boa pergunta, Portanto, Em primeiro lugar, Busquem entrar pela porta estreita, Para só depois, Perguntarem curiosamente, O que é esse abismo? Mas em segundo lugar, Se vocês perderem o céu, Então saberão, O que ele é, A saber, O decreto eterno de Deus, Ou seja, Deus decretou, Que aqueles que perdem o céu neste mundo, Nunca o desfrutarão no mundo vindouro, E verão que esse abismo é tão profundo, Que jamais poderão atravessá-lo, Enquanto a eternidade durar, Cristo diz, Concilia-te depressa com teu adversário, Enquanto estás no caminho com ele, Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, E o juiz te entregue ao oficial, E te encerrem na prisão, Em verdade te digo, Que de maneira nenhuma sairás dali, Mateus 5, 25 e 26, Há um abismo, O decreto, Você não sairá dali, Enquanto não pagar a última moedinha, Portanto, Compreendo que as palavras, Está posto um grande abismo, Se refiram ao eterno decreto de Deus, Deus decretou, Que aqueles que vão para o céu, Nunca mais sairão de lá, Para um lugar pior, E também decretou, Que aqueles que vão para o inferno, Jamais sairão de lá, Amigo, Esse abismo está estabelecido, De tal maneira, Que você jamais poderá atravessá-lo, Para o outro lado, Que seja para o céu, Ou para o inferno, Podemos ver, Como Deus manterá seguros, Aqueles que morrem na fé, Deus os manterá no céu, Mas quanto àqueles que morrem, Nos seus pecados, Deus irá lançá-los no inferno, E o manterá ali, De modo que aqueles que estão no céu, Jamais poderão passar para o inferno, E nem, Os que estão no inferno, Irão para o céu, Observe, Que não é dito, Que eles não desejam, Passar de um lugar para outro, Pois como aqueles, Que perderam as suas almas, Por uma luxúria, Por algumas moedas, Por um copo de cerveja, Por uma prostituta, Por este mundo, Desejarão, Indescritivelmente, Sair daquela fornalha ardente, Da vingança eterna de Deus, Se pudessem, Mas aqui está a sua miséria, Ninguém pode ir do inferno, Para o céu, Deus decretou isso, Eis então, A miséria, Aqueles que forem para o inferno, Não apenas irão para lá, Mas estarão ali, Para todos sempre, Portanto, Se o seu coração, A qualquer momento, O tentar a pecar, Diga, Não, Pois se eu pecar, Irei para o inferno, E ali ficarei para sempre, Se os bêbados, Os blasfemadores, Os mentirosos, E os hipócritas, Apenas considerassem, Essa doutrina bíblica, Com seriedade, Ela os faria tremer, Por apenas pensarem em pecar, Entretanto, Agora, Essas pobres almas, Fazem piadas, E brincam com o pecado, Como uma criança, Se diverte com um chocalho, Mas chegará o momento, Em que esses chocalhos, Com que agora brincam, Farão tal barulho, Nos seus ouvidos, E consciências, Que descobrirão, Que se todos os demônios, No inferno, Gritassem aos seus ouvidos, O barulho, Não seria comparável a isso, Amigo, Os seus pecados, Como se fossem, Muitos cães de caça, Primeiramente, O coração, E depois, O amarrarão, E prenderão, Para sempre, Seus pecados, O prenderão, E correrão, E corroerão, Como se tivessem, Um ninho de serpentes, Venenosas, Nas suas entranhas, E isso não acontecerá, Apenas por um tempo, Mas como já disse, Para sempre, Sempre, E sempre, E sempre, Capítulo 7, Os ímpios, Serão atormentados, Pela condenação, Dos seus próximos, E disse ele, Rogo de pois, Rogo de pois, Ó Pai, Que o mandes, A casa de meu Pai, Pois tenho cinco irmãos, Para que lhes dê testemunho, Afim de que não venham também, Para este lugar, De tormento, Lucas 16, 27 e 28, Se assim posso dizer, Essas palavras indicam, Uma razão, Pela qual, Aqueles que estão no inferno, Ficam tão perturbados, E choram tão alto, É que os seus companheiros, Ainda podem ser libertados, Daqueles tormentos, Intoleráveis, A que serão, E devem ser submetidos, Se não obtiverem, A vida eterna, Por meio de Jesus Cristo, Rogo de pois, Ó Pai, Que o mandes, A casa de meu Pai, Pois tenho cinco irmãos, Apesar de terem vivido, Entre eles no mundo, Não eram tão sensíveis, A sua ruína, Mas agora, Foram tirados do mundo, E partilham daquilo, De que antes, Foram avisados, Eles podem falar, Isso é real, É como me foi declarado, Várias vezes, Que certamente aconteceria, E eu tenho cinco irmãos, Por isso, Você percebe, Que pode existir, E de fato, Existem famílias, Inteiras, Debaixo da condenação, Do inferno, Como o nosso Senhor Jesus Cristo, Indica nessa parábola, Rogo de pois, Ó Pai, Que o mandes, A casa de meu Pai, Pois eles estão, Na mesma situação, Deixei todos, Os meus irmãos, Em uma condição miserável, Enquanto vivem aqui, As pessoas, Não suportam, Ouvir, Que todos, Estão em condições miseráveis, Mas quando estiverem, Sobre a ira de Deus, Perceberão, Que é assim, Terão certeza disso, Pois eles próprios, Quando estavam no mundo, Viviam como os tais, Quando eles perderam o céu, Quando eles perderem o céu, Conhecerão, Qual é o fim daqueles que vivem, Como eles viveram, Envie alguém de pressa, A casa de meu Pai, Pois toda a família, Está em péssimo estado, E todos serão condenados, Se continuarem assim, Vemos que aqueles, Que estão no inferno, Não desejam, Que os seus companheiros, Vão para lá, Pois é dito, Rogo-te pois, Ó Pai, Que o mandes, A casa de meu Pai, Pois tenho cinco irmãos, Para que lhes dê testemunho, Afim de que não venham também, Para este lugar de tormento, Pergunta, Mas alguns podem indagar, Qual seria a razão, Pela qual os condenados, Desejariam, Não ter os seus companheiros, Na mesma condição, Em que caíram, Mas que fossem afastados dela, E escapassem, Desse estado horrível, Resposta, Acredito, Que há tão pouco amor, Em qualquer um, Dos condenados no inferno, Que eles, Na verdade, Não desejam, A salvação, De qualquer pessoa, Porém, Visto que há neles, Algum desejo, De que seus amigos, E parentes, Não vão para aquele lugar, De tormento, Parece-me que isso, É motivado mais, Visando a sua própria, Comodidade, Do que o bem, Dos seus próximos, Pois, Permita-me dizer, Que será algo, Que agravará a dor, E o horror deles, O fato de verem, Os seus conhecidos ímpios, Na mesma ruína, Que eles, Pois, Quando os ípios, Vivem, Morrem, E descem juntos ao abismo, Cada um deles, É um incômodo a mais, Para o outro, Sim, Se você morrer, E for para o inferno, Antes dos seus próximos, Ou companheiros, Além da culpa, Dos seus próprios pecados, Você estará, Tão sobrecarregado, Com medo, De que a condenação, Dos outros, Acrescentassem dor, A sua própria condenação, Que clamará, Envia, Um dos mortos, Para este, Aquele companheiro, Com quem tive comunhão, Durante a minha vida, Pois vejo, Que a minha maldita conduta, Será uma das causas, Da condenação deles, Se perderem a glória, Eu não apenas, Fui indiferente, A sua vida, De pecados e ofensas, Mas foi um dos primeiros, Instrumentos, Para conduzi-los ao inferno, Serei culpado, Tanto da minha maldição, Quanto da deles, Desejo que eles, Não venham para este lugar, Para que os meus tormentos, Não se agravem, Com a chegada deles aqui, Pois, Assim, Como quando os ímpios, Habitam juntos, Tornam-se laço, E tropeço, Um para o outro, Pelas suas práticas, Pecaminosas, Assim também, Eles serão um tormento mútuo, Um agravará, A condenação do outro, Um dirá, Eu amaldiçoarei, Seu rosto, Sempre que eu olhar para ele, Foi você quem me seduziu, E me enganou, A sua conversa imunda, Foi um tropeço para mim, Assim como sua cobiça, Seu orgulho, Seu convite para irmos aos bares, Os seus jogos, E a sua prostituição, Foi por sua causa, Que perdi a vida eterna, Se tivesse me dado um bom exemplo, Como me deu um mal, Talvez eu estivesse melhor do que agora, Mas eu aprendi com você, Segui os seus passos, Aceitei os seus conselhos, Ah, Se eu nunca tivesse visto o seu rosto, Que você nunca tivesse nascido, Para fazer um mal tão grande, A minha alma, O outro responderá, Eu posso lhe culpar da mesma forma, Você não lembra, Como, Em tal tempo e naquele lugar, Você me atraiu, E perguntou, Se eu gostaria de ir com você, Enquanto eu estava tratando, De outros assuntos, Da minha profissão, Foi você, Quem me chamou, Você é tão culpado, Quanto eu, Embora eu fosse cobiçoso, Você era orgulhoso, E se aprendeu, A cobiçar comigo, Eu aprendi o orgulho, E a embriaguez com você, Embora eu tenha ensinado, A enganar, Você me ensinou, A me prostituir, Mentir, E a zombar, Daquilo que é bom, Embora eu, Que sou vil e desgraçado, Tenha cometido pecados, Você cometeu muitos outros, Posso culpá-lo, Tanto quanto você me culpa, E se eu tiver de responder, Por algumas das suas ações, Mais imunas, Você terá de responder, Por algumas das minhas, Eu não queria, Que você estivesse aqui, Ver você aqui, É algo que aflige, A minha alma, Pois olhar para você, Evoca os meus pecados, A minha mente, O tempo, A maneiro, O lugar, As pessoas com quem estivemos, Você entristece a minha alma, Uma vez que não consegui, Evitar a sua companhia em vida, Desejo intensamente, Estar, Em sua companhia aqui, Desejo intensamente, Estar sem a sua companhia aqui, Enquanto os homens vivem aqui, Podem se considerar, Expertos por enganar, Corajosos por mentir, Expertos por cobiçar o mundo, E se podem astutamente, Defraudar, Arruinar, Ferir, E irritar os seus vizinhos, E até mesmo, Impedi-los de terem acessos, Aos meios da graça, E ao evangelho de Cristo, Eles, Se banglorearão disso, E pensam que tudo, Vai muito bem com eles, E as suas mentes, Estão de certo modo, Tranquilas, Ao serem enganadas, Pelo pecado, Mas amigo, Quando você perder essa vida, Erguer os seus olhos no inferno, E perceber que seus pecados imundos, O levaram para ali, E não somente você, Mas também fez com que outros, Caíssem na mesma condenação, E que uma das razões, Para sua condenação, Foi esta, Que você os induziu, Às práticas pecaminosas, E à concupiscência, Então você dirá, Que alguém, Os impeça de vir para cá, Que eles não venham, Para esse lugar de tormento, E não sejam condenados, Como eu, Como isso, Me atormentará, Balaão, Não se contentou, Em ser condenado sozinho, Mas pela sua maldade, Fez outros tropeçarem, E caírem, Os escribas, E fariseus, Não podiam se contentar, Em permanecer fora do céu, Mas se esforçavam, Para manter os outros, Fora dele também, Portanto, A condenação deles, É maior, O engano, Não pode se contentar, Em ser enganado sozinho, Mas se esforçará, Para enganar outros, O bêbado, Não pode se contentar, Em ir para o inferno, Pelos seus pecados, Mas sente necessidade, De se esforçar, Para fazer com que outros, Caiam na mesma fornalha, Que ele, Então, Observe que aqui, Haverá condenação, Sobre condenação, Condenados pelos seus próprios pecados, Condenados por serem participantes, Com outros, Nos pecados deles, E condenados por serem culpados, Da condenação de outros, Como os bêbados chorarão, Por conduzirem os seus próximos, A embriaguez, Como a pessoa cobiçosa, Gemerá, Por dar ao seu próximo, Ao seu amigo, Ao seu irmão, Aos seus filhos, E aos seus parentes, Um exemplo tão perverso, Pelo qual, Não só prejudicou a sua própria alma, Mas também as almas dos outros, Ao mentir, O mentiroso ensina outros, A mentirem, O blasfemo, Ensina outros, A blasfemar, O devasso, Ensina outros, A se prostituírem, Agora, Todas essas pessoas, E outras semelhantes a elas, Serão culpadas, Não só da sua própria condenação, Mas também da de outros, Alguns homens, Têm sido tão responsáveis, Pela condenação de outros, Que estou inclinado a pensar, Que a condenação desses outros, Os perturbará tanto, Quanto a sua própria condenação, Receio que no dia do juízo, Alguns homens serão encontrados, Como os responsáveis, Pela destruição de nações inteiras, Pela condenação de quantas almas, Você acha que Balaão será culpado, As quais destruiu, Com seus enganos, Maomé foi responsável, Pela destruição de quantas almas, Aqueles fariseus, Que subornaram os soldados, Para dizer que os discípulos, Roubaram o corpo de Jesus, E devido a isso, Fizeram seus irmãos tropeçarem, E os dissuadiram, De crer nas coisas de Deus, E de Jesus Cristo, Até o dia de hoje, Serão responsabilizados, Pela condenação dos seus irmãos, Que pereceram, Desde aquele tempo para cá, Por quantas almas, Bonner, Terá que responder, E não somente ele, Mas muitos sacerdotes, Ímpios e cegos, Quantas pessoas, Tem sido, O meio de destruição, De almas, Por meio de sua ignorância, E por sua doutrina, E pregação corruptas, Receio que tais pessoas, Serão responsabilizadas, Pelas destruição, De cidades inteiras, Observação, Edmund Bonner, 1500 a 1569, 1500 a 1569, Foi bispo de Londres, De 1539 a 1549, E de 1553 a 1559, Descrito por John Fox, Em seu livro, O livro dos mártires, Como torturador, E assassino, De centenas de mártires, Amigo, Falo a você, Que está sob a responsabilidade, Indescritível, De pregar a palavra, De Deus ao povo, Não será algo triste, Ver toda a sua congregação, Falar a você, No inferno, Essa desgraça, Nos sobreveio, Por sua culpa, Você não nos ensinou, A verdade, Antes, Nos enganou, Com fábulas, Teve medo, De nos falar, Sobre os nossos pecados, Reciando, Que parássemos, De lidar o nosso dinheiro, Maldito desgraçado, Por que mentiu para nós, E nos bajulou, Devíamos ter ido, Ouvir a palavra de Deus, Em outro lugar, Se tão somente, Você tivesse nos, Repreendido, E nos anunciado, O caminho de Deus, Mas você pregou heresias, E falsas doutrinas, Para nós, Guia cego, Não se contentou, Em cair sozinho, Num abismo, Mas também, Nos arrastou consigo, Vigiem a si mesmo, Para que não venham aclamar, Quando for tarde demais, Envia Lázaro ao meu povo, Aos meus amigos, Aos meus filhos, A minha congregação, A quem preguei, E enganei, Em minha insensatez, Envia-no, A cidade, Em que preguei por último, Para que eu não seja a causa, Da condenação dela, Envia-no, Aos meus amigos, Para que eu não seja obrigado, A responder pela condenação, Das almas deles, E pela minha também, Considere, Todas essas coisas, E as guarde em seu coração, Antes que seja tarde demais, Para se arrepender, Considere, O quanto o inferno é quente, A mão de Deus, Está levantada, A lei, Está prestes a condenar sua alma, O dia do julgamento, Está próximo, As sepulturas, Estão prontas e abertas, Para receber seu cadáver, A trombeta, Está para soar, A sentença, Já está lavrada, Há muito tempo, E quando tudo isso acontecer, Você e eu, Não poderemos, Voltar no tempo, Terminamos aqui, A leitura do livro, O Rico e Lázaro, Do autor, John Bunyan, Do mother, O Rico e Lázaro, Do autor, Obrigado.